Outra coisa que já aconteceu muito comigo, tanto na época da faculdade, quanto na minha época de trabalhar em comparação pública, é a queda de cabelo, gente, sem tiro nenhum, saiam as boas tonas assim ó, de cabelo, da minha cabeça, e eu já tinha o cabelo liso, passava aquele monte de produto do cabelo ficar liso, aí ele caia mais ainda, eu não sabia se era o produto, se era o que era, mas era aquela boa tona, hoje em dia cai, lógico, cai, o cabelo não ficou tanto grudado na cabeça, mas é aquela queda normal, é aquela queda normal que realmente cai mesmo, a gente lava, a gente penteia, mas muita observação também quando for começar a formar muito espaço sem cabelo, gente, pode ser estresse, quando você começar a ver se for com o corpo brilhado aí, quando começar a sair esse bufão assim de uma vez só, muito cuidado, pode ser um dos sintomas do estresse, aí ó, começa a se observar, pra ver o que tá acontecendo.